Hoje tu grita nome de facção, amanhã sua mãe vai te ver no caixão O mulecote pagou de bravão, agora cinquenta sete palmos do chão No dia de escolha adrenalina, no dia boa aos poucos a mente subiu Nem as lágrimas da sua velha em adorca o coração Pra tu mudar de vida, fugiu dos princípios, foi pelo Hoje tu grita nome de facção, amanhã sua mãe vai te ver no caixão Meu nome é Marge, sou do Bela Vista Eu fui tentar invadir uma loja de celular que eu me dei mal Porque os agentes me pegaram aqui E eles me comprometeram pra nunca mais fazer isso Eu nunca mais faço isso não